Música 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 Ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua meu relógio atrasa Uma dose de uísque parece que dá asa Vontade de ir pra casa parece que vaza Amor, desculpa aí que onde eu tava ali e logo me envolvi Na roda de samba com repique de mão E só eu tocava o violão e os ladrões falavam assim Toca aquela lá em mão, toca aquela lá em mão, toca aquela lá em mão O que ele tem que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim E eu lá, envolvidão, atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fudido Se pá, acho que é melhor até ficar com os ponteiros onde é que tá É melhor eu nem voltar, é melhor eu nem voltar, hein Cê quer falar do meu defeito Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você e eu Você e eu Eu não quero nada mais Só lugar de paz pra nós Onde a gente fica em paz Como violão e voz te faço luau Quanto o Bob e o Marvin Gaye depois danço James Paul Deixa eu te ser loucão então No passado eu Não tinha muita vocação Pus papo de coração Bem como flashback Até gostava dela Mas gostava mais de pá, de rolê De rap Esquece e segue em frente O tempo já é outro Eu também sou diferente Eu penso mais na gente É quente De repente a minha mente percebeu Que você não é nada mal pro maloqueiro que nem eu Só faltou você Só faltou você E só faltou você E só faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me cumprimenta Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Se vai, nem vou O que que ela pensa Já sei que Eu levo a minha vida Assim sempre agitado Sempre aqui, ali, aí Mas nunca parado Minha rotina é não ter rotina Tá ligado? Às vezes eu tô sozinho Às vezes não aglomerado Eu não uso muita coisa não Só com deste lado Vinte vezes em quando Dão os dois não baseado Já exagerei Eu sei coisa do passado Que foi necessário Para o meu aprendizado Como pra igreja não Campo batizado Hoje eu não frequento Mas tô bem acompanhado Forças do universo Você me deixou equilibrado Forças do anime Mantenho meu corpo fechado Só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me cumprimenta Hoje eu nem quero ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Cê vai brincou O que é que ela pensa? Eu sei que seducila E também pensa Será que esse neguinho aí Pra mim compensa? Por mais que me alegre Com sua presença A vida que ele leva Me deixa mó tensa Pois eu sei É complicado Mas pensa com o cuidado Que tem o me observado Não vem conectado É assim Sua mão Na minha mão Uma conexão Que não vem Explicação Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me cumprimenta Hoje eu nem quero me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Cê vai brincou O que que ela pensa? Cê vai brincar Cê vai brincar Essa foto da você Isto tá batando você Isso tá batando você Música